Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma questão comentada sobre o poder judiciário na Constituição da República. Então vamos lá ó, uma questão do TRE de Sergipe, técnico judiciário FCC 2015, com a finalidade de obter maior eficiência no exercício da atividade jurisdicional, pretende-se promover a reorganização do judiciário de determinado estado da federação, com base nas seguintes propostas. Ok, então eles irão reorganizar a justiça estadual. 1. Criação de uma justiça militar estadual, constituída em primeiro grau por juízes de direito e conselhos de justiça, e em segundo grau por um tribunal de justiça militar estadual, considerado o efetivo militar do estado de 18 mil integrantes. E aí, eu posso ter a criação do TJM no estado? Não posso, porque para criar tribunal de justiça militar, eu preciso ter mais de 20 mil integrantes, somando polícia militar e corpo de bombeiros militar. Onde que está isso, professor? No artigo 125, parágrafo 3º. Vejam só o artigo 125, parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a justiça militar estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, estava tudo certo, tá? O único detalhe, a única incorreção é o efetivo. Como o efetivo do correspectivo estado tem 18 mil militares, eu não posso criar o TJM. TJM, tão somente em estados que possuem mais de 20 mil integrantes, somando ali polícia militar e corpo de bombeiros militar. Então, eu não posso marcar a afirmativa 1 como sendo verdadeira. Vamos para a afirmativa 2. Constituição de câmaras regionais para funcionamento descentralizado do Tribunal de Justiça Estadual, a partir do deslocamento de câmaras já existentes. Eu posso ter a criação de câmaras regionais? Os tribunais de justiça podem funcionar descentralizadamente. Constituindo câmaras regionais? Podem, não tem problema algum. Eu posso ter. Isso está no artigo 125, parágrafo 6º. O que que eu tenho? No artigo 125, parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, ao invés do TJ ficar todo concentrado na capital do estado, eu tenho lá o TJ na capital do estado, mas no interior do estado eu posso, sim, eu posso descentralizar, eu posso ter câmaras regionais. Então, ó, constituição de câmaras regionais para funcionamento descentralizado do Tribunal de Justiça Estadual, a partir do deslocamento de câmaras já existentes. Tudo certo, estou descentralizando. Eu estou pegando uma câmara que estava no TJ, na capital, estou colocando em uma cidade polo do estado, descentralizando aquela, descentralizando, né, o respectivo Tribunal de Justiça. Professor, é só o TJ que pode funcionar descentralizadamente? Não. Os TRFs e os TRTs também, ok? TRFs, TRTs e TJs podem funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais. Afirmativa 1, incorreta. Afirmativa 2, correta. Vamos ver aqui a afirmativa de número 3, ó. Instalação de uma justiça itinerante para realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais do estado, servindo-se para tanto de equipamentos públicos e comunidades. E aí, a afirmativa 3 está de acordo com a Constituição também? Sim, aqui é o artigo 125, ó, parágrafo sétimo. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, ó, posso sim, aliás, posso não, eu vou ter a instalação, a Constituição fala, instalarão. De novo, ó, é só a justiça estadual? É só o TJ? Não, também os TRFs e os TRTs, ok? Então, ó, TRFs, TRTs e TJs poderão funcionar descentralizadamente e instalarão justiça itinerante. Afirmativa 1, falsa. Afirmativa 2 e 3, corretas, né? Vamos ver as opções aqui em termos, né, de letras, de alternativas. Letra A, criação da justiça militar, ó, desculpa, né, eu tenho que ler o restante do enunciado ali, ó, seriam compatíveis com a Constituição da República apenas as propostas relativas a A. Letra A, criação da justiça militar estadual, desde que por lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça e constituição de câmaras regionais pelo Tribunal de Justiça. Eu não posso ter a criação da justiça militar, não posso ter a criação do TJM porque o efetivo militar, ele não é suficiente, tá? Ok, as câmaras regionais eu posso ter. Letra B, constituição de câmaras regionais e instalação de justiça itinerante pelo Tribunal de Justiça. Achamos a resposta. A resposta, letra B de bola. Letra C, constituição de câmaras regionais e instalação de justiça itinerante, desde que ambas se deem por lei estadual, mediante proposta do Tribunal de Justiça. Eu não preciso ter a lei, tá? Eu posso fazer a descentralização através de uma resolução do respectivo tribunal. Percebam que não existe no texto da Constituição a necessidade, ó, de você ter uma lei tanto para a instalação da justiça itinerante quanto para a descentralização dos tribunais, tá? Ó, repetindo aqui, ó, parágrafo 6º, ó, O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Cadê a exigência de lei? Não, eu posso fazer através de resolução do respectivo tribunal. E o mesmo é no parágrafo 7º, ó. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo de equipamentos públicos e comunitários. Então, novamente, eu não tenho qualquer tipo de menção a uma necessidade de lei, tá? Eu posso fazer através de resolução do respectivo tribunal. Letra D, a criação da justiça militar, tá falando que pode ter a criação da justiça militar, não posso ter a criação do TJM, né? E constituição de câmaras regionais, desde que ambas puleirem estadual mediante proposta do Tribunal de Justiça. Já vimos por que não pode ser, né? Letra E, criação da justiça militar e constituição de câmaras regionais pelo Tribunal de Justiça. Eu não posso ter a criação do TJM, pois o Estado não tem o efetivo mínimo necessário. Qual é o efetivo mínimo necessário? 20 mil integrantes, somando polícia militar e corpo de bombeiros militar. Então, a resposta da presente questão, letra B, de bola, ok? Com isso, ó, mais uma questão comentada sobre poder judiciário na Constituição da República. Volto no nosso próximo vídeo com mais uma, né, questão sobre poder judiciário e mais outra questão aí da Banca FCC. Obrigado e até o nosso próximo encontro.